Olá, sou o Hugo Vasconcelos, o dono aí daqui é curso Networks, eu tenho ministrado mais de 260 cursos, a maioria desses cursos na área de programação e agora fiz mais um curso aqui de programação que é a programação com Angular. O Angular já está na versão 6, utilizando agora TypeScript e não mais JavaScript e eu vou mostrar para vocês o que tem aí de diferente nessa versão, sempre seguindo e baseando na documentação. Então o tempo todo nós vamos olhar aqui a documentação e eu vou estar explicando para vocês onde encontrar os recursos, aonde aqui pesquisar e utilizar aí a documentação ao máximo para que vocês consigam desenvolver os seus projetos em Angular. Lembrando que hoje em dia o Angular tem sido muito utilizado para o web, por si só e utilizando outros frameworks e outras linguagens como AspNet Core e principalmente para mobile, porque ele agora serve para que nós possamos criar aplicativos híbridos, por exemplo, utilizando o framework do Ionic. Então ele é todo baseado em Angular e se você quer aí desenvolver tanto em web quanto para mobile, é muito importante que você saiba essa linguagem. Tanto que eu cheguei a fazer alguns cursos de Ionic e eu comecei a ter diversos pedidos para fazer um curso de Angular com TypeScript, que eu até tinha em JavaScript, mas não tinha ainda atualizado. Então eu tive que fazer porque é muito necessário para que você consiga entender essa linguagem, ela tem algumas especificações aqui que eu explico passo a passo, que são bem diferentes de outras. Então a documentação vocês encontram aí de forma fácil, Angular.io.git, só você colocar a documentação Angular, já vai cair aqui para que vocês possam então trabalhar. E aí eu mostro o passo a passo da instalação, da criação dos projetos. Aqui dentro, por exemplo, eu utilizo a plataforma do Visual Studio Code, mas você pode utilizar o Dreamweaver, utilizar o Sublime Text, qualquer editor da sua preferência. Eu ensino a criar serviços, classes, componentes, que são como trabalha o Angular, páginas aqui, HTML, utilizando o Bootstrap. Então nós trabalhamos bastante aqui com o Bootstrap e eu utilizo aqui os recursos dele para que nós possamos desenvolver os nossos projetos. Explico aqui bastante também sobre as formas de consulta de dados dentro do Angular, que é muito utilizado. Se você for criar um sistema web, uma aplicação, você vai precisar de estar utilizando aí APIs, então eu falo sobre elas. Vai precisar de utilizar o Subscribe, que são aí métodos do Promise, que teve algumas modificações, tem algumas diferenças aí para essas versões com TypeScript. Então eu trato bastante isso, porque isso aqui o tempo todo é utilizado e como vocês podem ver, para quem não é acostumado com o Angular, ele não tem uma sintaxe muito amigável. Então é importante que vocês entendam como é estruturado, o que é rodado dentro de um erro utilizando o Reject, o que é rodado no Resolve, como isso também é chamado. Porque aqui depois do serviço nós chamamos essas informações no Componentes, então eu tenho que dar um Dan, que é um método exclusivo do Promise, se você não declara ele, ele não vai funcionar. Só que isso aqui parece à primeira vista assim, é muito complicado, a sintaxe não é uma sintaxe legal, mas com poucas linhas de código você consegue fazer muita coisa. E isso é o interessante, principalmente quando você utiliza um Framework. Então eu explico passo a passo de tudo aqui que vocês precisam para conseguir trabalhar com o Angular. E nas três últimas aulas eu mostro aqui um projeto feito com o Framework do Ionic, que é todo baseado também no Angular. E aqui é bem simples a instalação dele, a estruturação da plataforma, e ele serve para criar aplicativos mobile para qualquer dispositivo, iOS, Android, entre outros. E você consegue testar tudo no browser, sem ter que instalar a VD, sem ter nenhuma dificuldade, utilizando a mesma estrutura do Angular. Porque ele é todo feito em Angular, então você vai ter componentes, você vai ter pasta, serviço, provider, tudo, tudo, tudo. Então se você aprender a trabalhar com o Angular, vai ficar muito fácil para que você consiga desenvolver tanto seus projetos web, sites, sistemas, etc., quanto desenvolver também aplicações mobile. E eu tenho aí os cursos de Ionic, eu fiz quatro cursos novos agora em 2018, mostrando tudo que tem de novo, tudo também baseado na documentação dele. E como a utilização, ele é feito com o Angular, porque ele é um Framework do Angular, é muito importante que vocês saibam trabalhar com o Angular para poder então estar acompanhando. Eu espero que vocês gostem do curso, consigam entender como funciona essa linguagem, como funcionam as chamadas, consigam desenvolver os seus projetos com o Angular. E qualquer dúvida, sugestão, pode mandar para mim aí, eu agradeço. Um abraço e até as próximas aulas.